Paralisação dos testes também vale para o Brasil, onde o governo federal aposta na vacina de Oxford para proteger a população contra a Covid-19. Apesar da revisão dos procedimentos, a Universidade Federal de São Paulo informou que até o momento, 5 mil pessoas foram vacinadas sem nenhuma intercorrência grave. E hoje com a gente também, Rodrigo Constantino. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, eu concordo com o Zé Maria, isso mostra responsabilidade do laboratório. Um caso, um caso que apresenta sintomas graves e eles paralisam tudo, né? Eu conversei com alguns especialistas da área e realmente uma vacina para se desenvolver leva algo como dois anos, às vezes, porque alguns efeitos vêm ao longo do tempo. Ou seja, isso mostra como o laboratório privado tem responsabilidade e não pode acelerar o processo por conta de pressão política. Agora, imagina o que acontece na China. A gente sabe, né? Se fosse um caso desses, talvez o paciente tivesse sumido.